Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu tô fazendo... respondendo perguntas aleatórias. Eu adorei, achei que sim. Sabe, foram temas amplos, a gente conseguiu conversar bastante. Aí eu fiz o pedido pra vocês mandarem aqui pelo Instagram. Já tô com a tela aberta aqui pra gente começar. Então, ó, já bati o olho em uma... nenhuma. Quando você ficou loira, more... Loira... também tá dando uma exagerada, né? Eu fiz uma... eu fiz uma orelha iluminada já faz um ano e depois eu nunca mais mexi. Tô meio que natural, queria até mexer mais, talvez. Você tem estrias? Se sim, como lida? Gente, eu não... não criticando sua pergunta, tá? Mas assim, eu não consigo entender como que alguém pode ter algum problema pra lidar com uma estria. Tipo assim, tem muita coisa mais grave pra gente lidar nessa vida do que uma estria. Ó, eu vou falar pra vocês. Todo mundo tem estria. Ou alguém que não tenha por genética. Porque assim, 99% da população feminina e até masculina tem estria, gente. A estria é uma coisa muito natural. Muitas coisas podem dar estria, por exemplo, começar a malhar. Pode dar estria. Você aumenta o espaço ali de pele. Você aumenta músculo, você aumenta pele. Você... a mulher passa por um processo de, tipo, da puberdade. A gente menstrua do nada. Cresce peito, cresce bunda. Isso daí é o quê? A estria nada mais é do que brother. Um espaço que não existia ali de pele. De uma parada que cresceu do nada. Então, qual que é o problema dela? É uma marca da nossa existência, sabe? Do nosso processo de crescimento, de amadurecimento do nosso corpo. Cara, eu nem lembro que elas existem. Tipo assim, nem lembro. Então, essa pergunta pra mim é como eu lido. Eu, tipo, nem lido. Ela só existe aqui. A gente cresceu achando que poucas pessoas tinham estrias por causa de tratamento de foto, assim. Que é natural. Às vezes fica realmente mais bonito. Ou tem luzes que não pegam as estrias. Tipo, é tudo uma questão de ângulo de luz. Tem luz que destaca a estria celulite. Tem luz que esconde. Às vezes, quando a gente tá... Eu, quando tô mais bronzeada, eu sinto que dá uma disfarçada também. Mas... Por isso que às vezes a gente acha. Porque às vezes, pra fazer uma foto bonita, a arte da edição também tem um pouco disso, sabe? De, tipo, amenizar alguns contrastes e tal. Mas isso tá até sendo quebrado. Tem muita modelo profissional. Tem muita revista grande. Tem muito site foda que tá postando ali sem tratamento, com a estria. Pra gente ver que até as modelos mais gatas tem também, sabe? Eu guardo fotos em minha carteira? Cara, guardo. Vamos ver se tá aqui pra eu mostrar pra vocês. Juro que não foi planejado, mas tava perto. Deixa eu ver. Essa carteira, na verdade, era um porta-passaporte que eu tô usando de carteira. Por isso que eu nem vou mostrar pra vocês. Mas, olha, eu tenho algumas fotos. Ó, eu tenho uma foto aqui. Eu tenho algumas fotinhas de Polaro... Polaroid. Contei. Essa aqui foi o meu aniversário do ano passado de 25 anos. Que foi lá em Lombok, que é uma ilha da Indonésia. Foi muito especial lá em Desert Point. A minha mesa do bolo era uma prancha. E daí tem eu com o meu vestidinho. Aí tem o cachorro, que é o Desert. Tudo isso aqui tá na minha carteira. Aqui é da Viagem das Maldivas, ó. Toda a galera que tava no barco. É muito especial achar essas fotinhas na carteira de Polaroid. Aqui também a galera na mesa do bolo do meu aniversário. E eu também cantando parabéns. Se pudesse assistir um show de alguém que já morreu, qual seria? Ai, eu amei essa pergunta. Porque eu sempre falo isso. Falo, caraca, tipo... Se o chorão do Charlie Brown tivesse vivo, eu com certeza iria em muitos shows. Cazuza, eu queria muito ir num show do Cazuza. Elis Regina, é... Michael Jackson. Tipo, ícones, assim, que já morreram. E que eu queria muito ver como é um show deles, sabe? Queria muito mesmo. Devia ser uma energia surreal. Quem viveu, viveu. Quem não viveu? Escuta no iTunes. Tem alguma profissão que você pensa, putz, isso eu não seria jamais. Acho que é advogada. Cara, eu jamais, eu acho que jamais eu seria advogada. E sabe por quê? Pelo simples fato de que eu tenho muita preguiça de convencer alguém que eu tô certa, entendeu? O que que é de um advogado sem o poder de persuasão? Gente, quando eu tô certa, eu simplesmente, amor, elute, você que lute, já sei que eu tô certa. Eu não quero ter que convencer alguém de que toda a minha teoria tá certa. E outro, eu também acredito muito numa justiça diferente da justiça dos humanos, assim. Uma justiça divina. Então, eu não trabalharia com isso. De, tipo, ficar julgando as pessoas. Por mais punks que sejam os crimes. Ou até tem outras áreas, assim, também, de direito que você pode trabalhar. Mas eu não curto esse negócio de ficar trabalhando, gastando toda essa energia. Enfim, acusando e julgando pessoas. E falando o que é certo e o que é errado e tal. Rache, conta um pouco sobre como superar as suas decepções amorosas. Amor, e pra isso eu ia precisar do quê? De uma série de quase depuradas de Netflix, tá? Aqui no vídeo do YouTube não ia caber. Depois a gente pode fazer um vídeo assim. Mas, cara, eu acho que... Só pra tentar responder rápido. Superar decepções amorosas... Primeiro que faz parte do processo de evolução. Porque, assim... Não só amorosas, mas várias coisas da nossa vida não acontecem com planejado. E a gente tem que entender que a gente não tem o controle dessas coisas. Às vezes a gente esquece que a gente não é dono de ninguém. De nenhuma situação. E, assim, eu acho que o segredo é você conseguir se abrir pra novas decepções aquelas. Pra novas experiências. Mas é um pouco difícil na prática, em alguns momentos. Mas quando você se abre e entende que aquilo foi um capítulo. Que pode ser encerrado pra que novos capítulos venham. Essa é a trilha da vida, sabe? É, tipo, é viver todas as fases sendo grato. Tipo, até mesmo... Ó, pra vocês terem noção. Não só em relacionamento, mas... Vamos supor. Pessoas que não aceitam a idade que tem. Tipo, querem lutar pra ficar presos em uma fase. Presos em umidade. A vida continua, gente. Tipo, tem uma hora que a gente tem que seguir. Tem uma hora que a gente tem que aceitar uma fase nova da nossa vida. E... E conceber, sabe? E embrace aquilo que a gente tá vivendo. Mesmo que não seja o que a gente já viveu no passado, sabe? Nem sempre o passado vai ser melhor do que o futuro, do que o presente. A gente tem que se abrir. Não que isso seja muito fácil, tá? Mas, enfim. Como foi pra você ter a compulsão alimentar? Como tratou e o que sentia? Eu nunca falei tão profundamente aqui sobre isso, de compulsão alimentar. Porque nem eu sei também até que ponto isso foi muito intenso ou não. Mas o que melhorou muito meus hábitos alimentares foi investir em profissionais de sucesso. Então, é nutricionista, endocrinologista e terapeuta. São coisas que você investe um dinheiro muito bem gasto. Você aprende a se alimentar. Você aprende, acho que, principalmente, a parar de ter aquele desespero de achar que é a única vez na sua vida que você tá comendo aquilo. Então, que você tem que comer, tipo, como se não houvesse amanhã. E entender que o gosto da primeira mordida vai ser o mesmo da última. Então, você não precisa chegar num ponto de se machucar, de fazer seu corpo doer, da sua barriga ficar doendo. Tipo, enfim. Mas eu acho que esses profissionais são uma ótima saída pra você sair dessa compulsão, sabe? Você ter gente que te acompanha, que te oriente. Muitas vezes, essa compulsão tá na cabeça. Quando a gente desconta um vazio de alguma outra coisa na alimentação. Claro que não tô generalizando, mas muitas vezes é isso. Então, você ter uma pessoa pra conversar, que seja profissional, tipo, um psicólogo. Tem muito psicólogo que é especializado nisso, tipo, em compulsão alimentar. Então, vale muito a pena, sabe? Ter auxílio profissional. O que eu prefiro, ano novo ou aniversário? Ah, acho que aniversário, sabe? Eu amo fazer aniversário, cara. Eu amo muito fazer aniversário. Tipo, é um dia que você fala, ai, nada vai me abalar hoje. E eu gosto muito de sentir carinho das pessoas que eu amo. Então, é muito gostoso, tipo, saber que as pessoas lembraram. E eu até tava percebendo isso. Eu amo receber parabéns. E eu várias vezes esqueço dos aniversários das pessoas, cara. Isso é muito injusto. Mas, eu tô melhorando, tá? Um lugar que eu sonho em conhecer... Ai, gente, eu tô muito afim de conhecer a Polinésia Francesa. Taiti. Esses campos aí, ó. Esses lados aí. Tô bem louquinha. Do jeito que a minha mente é poderosa, ó. Eu já tô tão imaginando isso que já já eu vou aparecer lá. Já já vai ter um vídeo de lá, tá? Pra vocês assistirem. Música do momento. Ai, eu tô ouvindo muito uma música que chama Mood. Eu não sei até hoje se essa música é velha ou nova, mas eu tô viçada nela. Why you always in the mood? Não pode botar música aqui nesse YouTube que o direitos autorais já cai matando, tá? Por isso que eu não vou nem mais fazer vídeo de playlist. Eu cansei. Ficar botando um segundo da música, aí o povo ainda reclama. Meia, meia, tênis, tênis ou meia, tênis, meia, tênis? Meia, meia, tênis, tênis. Ué, nada a ver, gente. Alguém faz meia, tênis, meia, tênis? Não é possível. Depende do meu mood. Ah, hoje eu tô mais pra meia, tênis, meia, tênis. Ó, gente. Vou fechar esse vídeo pedindo inscrição, tá? Só dá um clique, bro. Dá um clique aí. Inscreve no canal. Dá um like. Compartilha. Curte. Comente. Mentira, não precisa fazer tanta coisa também. Mas só se inscrever é o mínimo, né? Pô, gastei um tempo aqui, bicho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se quiserem mais vídeos assim. Ou qualquer ideia, gente. Manda ideias. Manda ideias que eu amo. Eu leio todos os comentários aqui. Ah, manda tudo. Manda nude, que eu não sou obrigada também. Bom? De vez em quando. Sabe aqui, gente, que manda no direct? Sempre uns árabes, assim, do nada, velho. Oxe. Tchau!